Ó, mas vai a dica aí, vai mudar a regra, então galera, lê o regulamento, beleza? Fala galera, beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade, empresário, é um dos sócios da 2MT Motor Style, proprietário junto com a Mariana Thaís, que está mascarada, e do Luca Luiz, que também vai ser sócio, né Luca? Ele trabalha na 2MT, onde você trabalha Luca? Agora ele não quer falar, ele quer mostrar o sensor, na 2MT Motorsports, os macacões 2MT, e a gente está aqui em São Paulo, domingo, indo para a Copa Pirelli, hoje não vim para acelerar, né? Esse final de semana não vim para acelerar, vim apenas para trazer uma novidade para o motor esclito brasileiro, já mostrei no vídeo anterior, mas hoje eu vou lá bater um papo com alguns pilotos de algumas equipes, vou lá falar com o Thelmana, que já ganhou a corrida de ontem, vou falar com o Felipe Macan, que está estreando categoria nova, são pilotos que usam macacões 2MT, vou lá no Paulinho Superbike, né? Bater um papo com a galera, o Paulinho estava de aniversário ontem, vou lá dar os parabéns para ele pessoalmente, e vou trocar uma ideia com mais pilotos lá, para mostrar para vocês um pouco dos bastidores aí da Copa Pirelli. E aí Luca, partiu o Interlagos? Tchau Cortinho! Vamos! Tchau Cortinho, é isso aí, vamos lá para o Interlagos, porque tem bastante coisa para fazer, vamos trabalhar! Rapaziada, acabou a segunda corrida da Copa CBR 650, estou aqui com o primeiro colocado, Felipe Macan, que está tendo a primeira experiência, o primeiro contato de corrida aqui em Interlagos com a moto, né Macan? Ontem já foi uma corrida bem pegada, eu quero que tu conta para a galera que assiste a gente aqui, como é que está sendo essa experiência? Bom, sem palavras, começar o ano já, tipo, com um P2 ontem, a 0,32 milésimos, e hoje uma vitória, fico muito feliz, sei que eu tinha um ritmo bom e queria conseguir aplicar ele, consegui, fui cada volta tentando melhorar, e consegui subir no lugar mais alto do bode, e representar essa marca aqui, que está sendo muito especial. Cara, eu estou muito feliz com o Macan usando o 2MT esse ano, tem grandes planos aí, né Macan? Eu sei que ele está se dedicando para caramba, está andando em pista toda semana praticamente, está pedalando, então preparo físico e nível técnico, a gente sabe que ele tem, agora só depende das oportunidades, a gente espera que tudo isso relacionado à pandemia passe logo, para que essas fronteiras se abram, você possa estar lá fora representando o Brasil também, né? É, eu estou muito feliz mesmo de ano, tipo, esse ano fazer parte da família 2MT, que é uma família, muito agradecido por tudo aí que vocês vão fazer por mim aí, e é isso, vamos tentar representar o máximo a marca aí, e vamos para o Brasil esse ano, se Deus quiser. Macan, parabéns, velho, estamos juntos, precisando, estamos às ordens, gravem esse nome aqui, Felipe Macan, vai dar bastante trabalho aí, valeu, brother. Galera, estou aqui com mais um piloto, mais uma jovem promessa aqui do motociclismo brasileiro, que está competindo na categoria CBS 650R, o Theo Mana, e aí Theo, ontem deu primeiro, né? Uma corrida bem disputada com o Felipe Macan, hoje deu segundo, vi que tu está um pouquinho chateado, mas eu queria que tu contasse aqui para mim, para a galera que acompanha o canal, como é que foi a experiência estreando um macacão novo, né? Um macacão reserva 2MT novo aqui, e conta um pouquinho como é que foi a corrida de ontem, e depois a gente passa para a corrida de hoje, hein? Bom, a corrida de ontem foi muito boa, Macan ficou o tempo inteiro atrás de mim, eu fiquei cozinhando, sabia que ele ia tentar na última volta, tentei acelerar um pouco antes na junção, tomei o high side, consegui salvar, ele me passou antes do café, esperei um pouco para acelerar e pegar o vácuo, eu peguei o vácuo aqui na entrada do boxe, aí eu consegui passar ele no último momento, aqui na chegada. Cara, esse tipo de corrida, eu sei que dá um pouco de apreensão, porque a gente acaba ficando ali na disputa, mas no final é muito bom, né? Quando tem essa disputa, é melhor do que às vezes correr e abrir e sair sozinho, né, Stel? Sim, é sempre bom uma disputa, porque você sempre sai da sua área de conforto, e isso é muito bom, e principalmente o corrida de ontem, porque foi muito aflitiva, ele não saia de trás de mim, eu ficava pensando o que eu ia fazer, mas no final deu tudo certo. Acaba tendo que fazer um pouco de estratégia, né? Tipo, como você falou, sabia que ele tinha a possibilidade de passar, tinha um pouco de força para passar, então você teve que controlar a saída lá da junção para chegar no final e ganhar. E a corrida de hoje? Bom, a corrida de hoje foi boa também, terminei em segundo, consegui acompanhar ele nos primeiros momentos, mas ele abriu, a moto começou a perder rendimento, mas a gente vai mexer nela agora, e vamos nos preparar para a primeira etapa do Superbike Brasil. É isso aí, a primeira etapa do Superbike Brasil já está marcada para o final de março, dá tempo de fazer mais uma preparaçãozinha na moto, uma preparaçãozinha física, né? Como é que está a questão de preparação física aí, Théo? Ah, o físico meu está bom, estou indo na academia todo dia, e cada vez estamos melhorando mais para conseguir melhorar os resultados. Théo, parabéns, bem-vindo aí à família 2MT em 2021, estamos com grandes planos, logo, logo eu estou sabendo que está chegando mais um macacão novo aí, e eu espero que ele dê tanta sorte quanto esse deu na corrida de ontem. Valeu? Valeu. Um abração aí. Mais um piloto da 650R, categoria CBS 650R, que está muito bem equipado, estreando o macacão novo para a temporada 2021. Antes de falar da corrida, Richard, vamos falar um pouquinho do macacão, porque o teu macacão do ano passado já era um macacão lindo, top, e esse aqui, de onde é que veio a inspiração? Nossa, esse daqui eu estava com vontade de chamar mais atenção, eu falei, vai esse, vai laranja. Aí eu fiz laranja com degradê no preto aqui, o braço azul, que era da cor do meu outro macacão, então ficou muito legal, destacando bastante, meus patassadores coloquei aqui, nas costas aqui também. Cara, legal demais. Já acertamos no projeto, hein? E agora eu vou te sacanear, Richard, porque tu perguntou se podia vir sem a bota, né? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, o cara vem dar entrevista de meia e de magagão, porra aí, Richard, aí tu vem quebrando aí, cara. Caraca. Então vai ser bem disputado esse ano, vai ser bem legal. Mas é melhor quando é disputado, não é? Uma corrida com mais ultrapassagens, com bota pro lado e divide curva, não é mais legal? Tem bem mais graça, né? Se eu chegar a liderar a corrida toda, aí não tem graça. É, o cara fica meio forte. É. Assim vale mais a pena o troféu, né? Com certeza, é mais disputado, tem mais mérito, né? Richard, pra 2021, quais os planos aí pra treinamento físico, pra ajuste de moto, como é que estão as coisas aí? Vou ver se eu consigo trocar minha moto, porque ela deu um probleminha, desde o ano passado ela já estava meio fraca, então esse ano eu vou ver se eu pego uma outra moto, ou se eu abro um motor dessa pra dar uma revisão, e vou também ver se eu consigo colocar uma suspensão boa, né? Uma Olin, pra ter mais segurança e mais desempenho nas pistas também, né? É, uma suspensão bem ajustada, com certeza faz toda a diferença. Aham. Como é que foi a corrida de ontem? Que foi a primeira do ano, né? Sim. É, ontem foi uma corrida muito difícil, porque minha moto acabou dando um problema, que já estava desde o ano passado, então ela estava fraca, e aí eu larguei de terceiro, larguei bem, só que aí abri logo na primeira volta, junto com os ponteiros, só que aí o pessoal que estava em terceiro e quarto, não, em quarto e quinto colocados, começaram a chegar, chegar, e aí me passaram, e minha moto não andava na reta, tipo, eu vinha no vácuo do pessoal e não passava, aí no miolo eu chegava, colocava do lado, mesmo que eu passasse, chegava na junção, eles me passavam de novo, e aí, nessa etapa, nessa corrida, o João Vitor conseguiu me emprestar a moto dele, e aí eu consegui andar bem, porque a moto estava rendendo bastante. Legal. Esse é mais um jovem talento do Brasil, que está representando aí na 650R, vocês ainda vão ouvir falar desse cara, porque ele acelera demais. Parabéns, meu amigo, e parabéns pelo design do macacão também, que ficou um monstro. Valeu. Valeu, abraço. Pô, vim aqui para o boxe para conversar com o cara, ele já me botou tirar foto, eu sou fotógrafo, você não está segurando a câmera? mas isso aqui é para filmar, é só isso na vida, não vai ver. Mas tem todas as instruções. Esse aqui é o cara que deu a receita do bolo de proteína lá, com banana, e está fazendo efeito, estou curtindo, está saciando a fome, estou curtindo, está bom. Está dando resultado na balança, está dando resultado na balança, e é gostoso, estou pedalando, estou pedalando. Isso aí, tem que juntar tudo. 43 horas de curvelo. Vai. Boa. Eu não ia, mas eu vou. Eu vou para o curvelo. Botamos a pilha e o cara vai. Vamos para o curvelo, porque eu fiquei engasgado que minha moto não foi bem lá, eu tive um problema mecânico na moto, e a minha equipe é muito boa, e eu quero estar mais para frente, não quero ficar lá e... Só que eu já estou sabendo de novidades que vão ter no classificatório, mas eu não vou contar. como assim cara? Vai mudar tudo o classificatório, mas eu não vou contar. Vai ter tipo, volta de louco? Não sei. Volta de louco eu vou ganhar. Se tiver a super poli, você está ligado que volta de meter louco, eu sou ótimo. Só sei que vai ser do caralho. Vai ser animal. Me diz uma coisa, como é que está a tua expectativa para a prova de hoje? Hoje é rodada dupla da Copa Pirelli, e como é que está a expectativa? Eu comecei o final de semana não muito bem, meu motor deu um probleminha, então acabei não treinando, mas a gente resolveu, consegui ir para a super poli, virei um tempo assim, perto do que eu já virava no final do ano passado, deu 40 e meio, o que foi bom para uma primeira etapa, está bom. Então a expectativa é melhorar um pouco mais, chegar e entrar na casa do 39, que é o que eu quero de objetivo esse ano, é chegar em 38. E essa é uma das motos mais famosas do mundo na atualidade, né Verício? Penelo Picharmosa, 2021. Olha aí, eu mantive o Rosa, hein? Ela vai ficar assim, Verício? Com o Rosinha, olha que maravilha. O Rosinha deu sorte, mas veio para ficar, não, deu sorte demais, deu sorte demais, porque eu cheguei liderando a corrida, e ali foi uma jogada de marketing, né? Eu sei, eu sei que foi jogada de marketing, eu sei. A culpa foi do Tisgo, que me deu, eu falo, olha o maluco, ali eu assustei, mas deu super certo, e bom, foi bacana demais, entendeu? Me deu história demais, a Penelo, e veio para ficar, né? Com certeza. Eu preservei o Rosa, na verdade é um laranja, aí eu falei, então eu vou puxar a linha para o Rosa, uma puxadinha aqui, ficou massa, o Paulinho pagou a aposta, pagou a pergunta nossa. Ah, é? É lógico, porque a gente combinou que ele ia pagar a pintura, então ele pagou, então eu vou tomar cuidado para não cair agora, para manter, porque... Ô Paulinho, que história é essa? Que história é essa, Paulinho? Tudo bom? Ó, primeiramente, meus parabéns, pelo teu aniversário que foi ontem, né? O Veríssimo tinha me avisado, porque era para eu ir lá comer uma carne, mas o meu moleque acabou pegando no sono daqui, até no carro. Nossa. Aí eu falei, não, vamos para o hotel, parabéns. E ele estava me falando da aposta aí, como é que foi a história aí. Você pagou a pintura. Eu tive que pagar, né? Ele foi por uma boa causa. Ele foi por uma boa causa. se fosse campeão, ele falou, porque eles pintaram a moto, usaram o meu cabelo, pintaram a minha barba, me alopraram, né? Merecido, né? Merecido. Aí eu falei, tá bom, o que ele fez lá em Potenza não se faz. Mas tudo bem. Aí ele pediu duas coisas. Ele pediu o troféu da Prod presente, o último prateado, porque ele era bonito demais, foi o mais bonito que eu ganhei, e que eu fosse campeão. Eu falei, se eu fosse campeão, te der o troféu, você vai pintar minha moto, vai pagar a pintura? Show. Porque para tirar dinheiro daqui é difícil, é difícil. É isso aí, é isso aí, olha a mão no bolso, olha lá. na verdade eu não paguei ainda, Buchecho, vou parar essa semana. É, porque ele já ia comentar aqui, Terça-feira eu tô aí, Buchecho, pagando você, beleza? A conta tá lá. Ó, já perguntei aqui para o Veríssimo, mas vou perguntar para ti, alguma estratégia nova lá para a Curvelo, ou não? Para as três horas de Curvelo? Vai ter que ter, né? Vai ter que ter. É, mas eu sei, vai mudar a regra. Vai mudar a regra, tem que mudar, tem que mudar a estratégia, tem jeito. Mariana, eu tô sabendo essas regra. Ó, mas vai a dica aí, vai mudar a regra, então galera, lê o regulamento, beleza? Isso é uma das coisas que eu sempre falo, os caras às vezes vão por briefing, reclamam disso, reclamam daquilo, mas não lê o regulamento, vai andar de novo, tem que andar de segredo, tem que saber, tem que saber, tem que saber até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Paulinho, parabéns por todas as equipes que andaram lá, parabéns pela tua equipe esse ano, Veríssimo, a gente vai se achar na pista aí, bora. Beleza, então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, se você não tá inscrito, se inscreva, quem mora em Marte aí, veio pro mundo, e não conhece o Paulinho, Veríssimo, se inscreva no canal dos caras, vai tá aqui embaixo, bora, e acelera. Tchau, tchau.